Olá gente, tudo bem com vocês? Galera, estou fazendo esse pequeno vídeo aqui para dar algumas explicações para vocês, meus seguidores do canal, que vocês me procuram sempre porque o nome Nascimento Constituição, porque Nascimento Primeiro ocupa parte. Meu nome é Alex Nascimento, como eu já trabalho com obras, que nem vocês sabem, aí coloquei Nascimento, que é o meu sobrenome, construção é por causa das obras, dos meus conteúdos que eu mostro para vocês, sobre obra. E Serra Talhada é a minha cidade natural que eu moro, nasci e me criei aqui, e o nome dá o nome de Serra Talhada por conta dessa serra, dá um barulhozinho aqui de carro, Porque aqui é logo na BR-232, logo na entrada da minha cidade aqui, é logo mesmo na entrada da minha cidade aqui, nós temos aqui esse belíssimo lago, olha os bichinhos ali, isso aqui a gente chama Garça, tem esse lagozinho aqui na nossa entrada da cidade, E já vou logo adiantando a vocês aí, quem é daqui, quem não é também, que logo logo em breve vai ter um projeto aqui, do arquiteto amigo meu, Ícaro Diniz, ele está projetando um negócio aí, coisa legal, coisa bonita, para esse açude, que a gente chama ele aqui, açude do borborema, que é como a gente chama ele. Olha que serra linda aqui galera, olha, aí está aqui como eu expliquei para vocês, o nome do canal Nascimento Construção, Nascimento é o meu sobrenome, E construção é o meu conteúdo que eu coloco, né, sou pedreiro, que nem vocês sabem, e boto meus conteúdos. E Serra Talhada é porque tem um canal aí muito grande aí, que o nome do canal é Nascimento Construção, aí quando eu pedi as pessoas para se inscrever no meu canal, As pessoas não encontravam, né, o meu canal hoje já está a vista o que era, quando eu comecei já está bom, né, Hoje se você já procurar Nascimento Construção, você já encontra o meu, né, claro colocando Serra Talhada, aí por isso que eu tive a ideia de colocar Nascimento Construção, Serra Talhada. O barulho é grande aqui, que é passando o carro aqui toda hora, né, mas dá para vocês entenderem. Aqui nós temos a saída da nossa cidade aqui, ó, Atacadista, bem legal. Sim, deixa eu aproveitar e mostrar aqui a vocês também, tá vindo aqui uma carreta muito grande, mas eu vou mostrar mesmo assim, ó. Logo ali, ó, logo ali na frente, ó, ali é o escritório de Charles e de Tiringa, ó, dá para ver lá, ó. Olha lá. Charles e Tiringa dando um zoom aqui para mostrar para vocês, ali é o escritório dele ali. E logo ali, daquele outro lado, é a chácara dele. Você desculpa aí, galera, que hoje amanheceu bastante vento aqui, aí vai ser difícil de... De ver as imagens de trêmula, os carros passam aqui, nem tempo de jogar aí o para fora, né. Mas valeu aí, galera, obrigado a todos, já expliquei para vocês aí, diminuir aqui. E vou finalizar com essa imagem aqui, ó, a nossa serra. Valeu a todos e obrigado.